Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. E nada também pra, né, pra gente encerrar essa parte de gordo. A conchinha com o gordo. A mulher que deita nos braços com o gordo. É porque o gordo, ele é macio. É, uma vez, eu tive uma mulher que uma vez puxou minhas pernas. Pensou que eu era retrato. Ela, calma aí que eu vou... Eu acho que essa é a melhor parte. A parte da conchinha, a parte que ela deita no gordinho. O melhor é o pós, pô. Os caras fortinhos. Deve ser ruizão assim, pô, né? É, pô. Tudo musculoso. Não, deve ser gostoso também. É que nem deitar no muro, pô. É. Com o magro você deita no muro. Com o mordo você deita num inorlax daquele grande. Não, já viu que é um puff? É a gente. Exatamente. Tipo esse assim, um puff assim, desse tamaninho assim. Tá me chamando de gordo? Não. Ah, tá. Chamando de obeso. Eu tava lá com a negra, né? Falando na venda velha, parceiro. Aí do nada, o que chegou pra mim falou mesmo. A fita linda subiu na hora, né, parceiro. Porra, porra, aí, que risada de, 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 ah, vai tomar, olha. Tô. Era uma bexiga, eu já brinco com a luz aberta. Ô, ela é muito forte. Ela é muito forte pra caraca e tal, mas é um amor de pessoa, não é? É uma criança no corpo de um monstro. Ela é grandona, ela é grandona, eu fiz, eu faço, né, eu tô de graça com ela no Multishow, que é uma série que eu faço com Rodrigo Santana e tal, e ela é grandona e tal, mas é um carinho, uma simpatia por dentro, sabe? O que que ela falou quando ela, a primeira vez que ela viu você imitando o cachorro dela? Ela começou a rir, ela, pô. Muito bom. Aí, você entra no elevador aqui em São Paulo, você fala, bom dia, a pessoa não responde. Você tenta puxar assunto, a pessoa não fala nada. Lá no Rio, você entra e puxa essa conversa do elevador, você fala, pô, tá frio hoje, né? O cara já responde, caralho, tá frio pra caralho, viado, porra, minha mulher botou o casaco pra caralho, eu falei, que isso, maluca, vai pro Polo Norte, porra. E meus meninos, tem um morando nos Estados Unidos, ele sabe o que é frio, porra, porque lá nos Estados Unidos, neva pra caralho, o carro congela, congelou a esposa do meu filho uma vez, eu tive que ir pra lá pra tirar ela, não lançar chama, caralho. Cheguei lá, tá Leonardo DiCaprio, que o Leonardo DiCaprio, esses caras que pagam por aqui, tudo fila da puta lá, porra. Leonardo DiCaprio, caralho, mostrando a rola na casa de Zé L.Bitch. Aí, você fala, caralho, brother, se tava frio hoje. Calma aí, isso é. Agora faz você. E dormir cujo de contigo você é a coisa mais legal do mundo. Eu me sinto abraçando um planeta quando estou ao seu lado. Eu tenho a mesma sensação que os anéis de Saturno têm. Quando eu te abraço. Me chama de bata e vem ser minha Alcione, me veste. Olha o camomita. Eu me sinto a pintura revitalizada de um Celta Quatro Portas. Eu estou ao seu lado. Você tá ligado com esses bagunhos? Todo mundo, brigava com minha avó que queria assistir o Fausto. Não, eu disse, não, avó, peraí. Minha avó assistiu o Panicão. Minha avó também. Puta. É mesmo? Braba. Que vó, gostava? Achei que tu tinha chamado minha avó de puta. Sua avó é bem puta. Puta, esse calado aí. O Edson é um monstro. Puta, chamou minha avó de puta. Calma aí. Esse filme que a gente tem ideia de filme. Ah, inclusive a gente gravou um filme juntos. Olha que foda. Que o Nabote é o protagonista. Caralho. Gordinho tá de boa beleza, parceiro. E eu sou... Finico cheio. Bate aqui, bate aqui. E o Serol? O Serol? Oi. Chama do garoto. E o Serol? Fininho. Zorra. Zorra, zorra. Você é o gordinho do Serol fininho? Fala, professor. Seu gordinho do Serol fininho, por que você tá cortando com esse Serol por aí? Ah, professor, eu tô cortando as mulheres. Muito bem, nota 10. Ele dava nota só pela resposta. Foda, vai embora. Vai te embora. Vai, vai, vai. Você fudeu, eu gordinho do Serol fininho. Trabalho do caralho, aluno que sou a porra aqui. Eu gordinho do Serol fininho. Tá bom, tá bom, vai sentar, vai. Oi, professor. Vai, tem o Serol pra lá, vai. Vai sentar pra lá, caralho. Vou soltar, ô professor, vou soltar uma pipa. Ah, é o meu sonho. Eu quero um chú. Eu quero já. O Ed falou isso, ele fez isso, sabe por quê? Porque no aeroporto, no aeroporto não, dentro do avião ele fez assim. Eu quero um cu. Eu quero já. Eu quero um cu. Já, já, cu. Cu já. E aí ele tá fazendo isso. Toda vez que ele faz isso, eu rio, porque eu lembro disso. Mano, o Fábio veio aqui. O Fábio é gênio, né? E o quanto ele trabalha, é assustador. Pois é, eu trabalho muito. Trabalhando assim eu me fiz, eu já estou louco aqui. Você não faz por chá? Não, eu sou a irmã dele. A irmã não faz por chá, a avó é dele também. A avó não faz por chá. A tia não faz por chá. O que é assim? Que tia! Que tia! A tia que vai ganhar, minha tia vai por chá. Mas a tia não nasce de Bahama pelo chão? Ô, que chão! Vai se foder, mano. Eu amo, eu amo. Pô, então você tá foda, hein? Protagonizar. Oi? Como é que é? Senhoras e senhores, o Soletrando de hoje. A palavra protagonizar. Eu vou conseguir. Protagonizar. Protagonizar. Você protagonizou. Você tá falando com um cara que não pode cantar a abertura do Big Brother se não desmaia. Por quê? Com a do S. Vai lá. Se você souber, fica em você. Nossa, tem muito S. Meu Deus, perdeu muito ar. Vazou muito ar. Se der, morra a gente. Meu Deus, o que que eu ouvi? Olha, eu ouvi Genésio. Eu ouvi Genésio. Viu, Jesus? Mano, tem muito S. Eu nunca tinha mais. Toma no cu. Se você soubesse quem você é. Isso aí é, né? Bagulho de doido. É, deve ser, deve ser. Ô, tá no... Mano, o pessoal... Qual que é bagulho de doido? Se você soubesse quem você é. Que porra é essa? Que porra é essa, hein, gão? Ô, mitico. Ô, mitico. Mas é que é o Paulo Ricardo também. Eu perdi a memória e o Paulo Ricardo começou a cantar pra mim. E o Paulo Ricardo canta pra mim. Não, ele não fala isso. Ele fala se você soubesse quem vai ser. Se você soubesse quem você é. Até onde vai a sua fé. Ah, é. O que você faria. Aonde iria chegar. Chegar. Ô, ô, ô. O Paulo Ricardo tá sempre tirando aquele último toletinho de cocô que ficou preso. É mesmo. Ele tá sempre... Se você soubesse quem você é. É que nem a Oceano também. A Oceano também é a mesma coisa. Quando ela faz força mesmo, é naquela outra. Sou mulher que eu faço. E tu vai me referir. Mas não me dá de cortar o mal. E você faz coisa. Mas tem que me prender. Eu só falei, ó, sax. Não, é um... Eu sei uma coisa. O Ed tem uma segurança que eu acho foda. O Ed tem uma segurança que essa segurança é boa pra mim. Porque assim, eu falo, Ed, tá tudo bem, Ed? Vambora. Ele tá se tremendo de medo. Mas ele tem tanta certeza em uma segurança dentro dele que eu falo, meu irmão, se o meu amigo tá falando, vambora. Vambora. Então o Ed tem uma segurança e uma rapidez pra falar merda. A rapidez do Ed pra falar merda é ótima. Então eu sou... Parabéns. Você tem uma segurança e sabe falar merda rápido. Isso. Muito obrigado. Essa é a maior qualidade que você ouviu. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Pô, isso é um puta elogio. Isso é um puta elogio. Fiquei feliz pra caralho. Eu fui fazer um show em Campina Grande já uma vez. E todo mundo ali na região do Campina Grande fala com a voz... O pessoal vai me odiar lá. Mas todo mundo fala com a voz do Mussão. Tá ligado a moção da rádio? Aí eu me perdi uma vez, fui pedir informação lá. Aí eu digo, onde é que tem um posto de gasolina aqui? Aí a pessoa fala, rapaz, posto de gasolina? Até tem, mas não sei se eu digo. Não sei se eu digo. Não sei se eu digo. Eu tive que fazer. Diga, 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 diga. Pra pessoa dizer. Aí ela disse, eu fui agradecendo. Ela disse, muito obrigado. Mas achei muito pequenininha assim. Eu disse, quantos anos tu tem? A pessoa, tenho oito. Era uma criança. E eu falei, como é seu nome? Eu falei, como é seu nome? Maria Cecília. Era uma menina. Maria Cecília, com oito anos, faz de segunda série agora. Aprender a letra, entendeu? Mas que eu aprendi a letra. Aí você bota aí, ó. Levite. Levite. E aí? Ida, porra. Aí. Aí. O que foi? Cagou? Eu me caguei todinho. Fica com raiva? Então é o fim. Eu pensei que ia ter que levar ele na UPA. É o fim? É o fim da dupla. Então tá bom. É o fim da dupla. Ih, mano. A Diana Beari e Sheldon. As meninas do vôlei de praia. Porque essa dupla aqui, jamais acabará. Tá bom? Só pra vocês ficarem ligados. O cara tem os bagulho dele e porra. As paradas deles, mano. É porque assim, a gente tem uma coisa. A gente tem uma coisa. Aí me deu pena. Que uma da... Ó, quer ver um fim que a gente sabe? O fim da dupla Rick e Renner. É. Mano, olha o que os caras pensam. Rick, Rick. Fala, Renner. É, tô com uma ideia boa aí pra gente... RIC. Fala, Renner. Ô, Rick. Fala, Renner. Eu tô com uma... Eu tô com uma ideia boa aí pra gente investir nosso dinheiro. Qual a ideia, Renner? Loja de roupa. Que loja de roupa, Renner? Isso não vai dar certo de jeito nenhum, cara. Como não vai? Eu sou cantor, Renner. Tu vai botar... Como é que vai ser essa loja de roupa? Loja Rick e Renner. Mas os caras já vendem roupa na Ceia, na Riachoeiro, na Zara. Não vai dar certo loja de roupa. E outra, que nome brega. Lojas Rick e Renner, não. Poxa, mas pensa assim, vai dar um dinheiro, vai ter blusa pros outros. Eu sou cantor. Se quiser montar uma loja, eu monto só você. Tire meu nome dessa loja. Você quer então que eu bote essa loja, Renner? Sim, mas não vai dar certo. Tá bom, Rick. Viva bem, então. Tá bom. Agora, quando você pensar de XG e GG, eu mando... E virou a Renner. E virou a Renner. Então a gente fala, como é que é o fim, coisa do Caju e Castanha. Caju e Castanha. Também tem uma que é assim, ó. Eu quero ver o desafio da peleja do Fly Flu. Quando eu me sinto e pica, sinto e pica no seu cu. Não, o que é isso? O que foi? Caju, pelo amor de Deus. Qual é o problema, Castanha? Não, você não pode estar cantando um negócio desse, não. Por quê? Porque nós somos uma dupla que canta pra... Desde o bebê ao vovô. Negócio de cu. Eu não sou disso. Mas o adolescente hoje gosta de rir disso. Não, não tem, não. Não tô... Castanha, na verdade, tô te sentindo diferente. É que eu conheci uma pessoa nova. Sabia. Sabia, eu senti. Quem? O Paçoca de Alminui. Ai, peraí, peraí. Eita. Boa de labirintínio. Meu Deus, calma, calma, gordão. Gordado. Vamos pra Upa. Vamos pra Upa. Vamos pra Upa. Tem o outro que é do Leandro e Leonardo também. O fim da dupla do Leandro e Leonardo. Um, dois, três e... Não aprendi... Não. Vamos outra. Vamos. Um, dois, três e... Eu juro... Eu prometo... Não, eu juro. Eu juro é muito pesado, Leonardo. Não, mas a música é eu juro. Mas assim, eu juro por mim mesmo, por Deus, eu vou botar papai e mamãe nessa, não. Vamos botar eu prometo. Não, mas é o eu lírico dizendo eu juro. Mas olha só. Eu prometo por mim mesmo... Não tem força, tem que ser... Eu juro. Tá bom, tá bom. Mas a próxima nota não vai ser... Não aprendi a dizer adeus, não. Vai ser aprendi a dizer até logo. Fechou? Beleza. Só quero ver. Valeu. Na composição os caras trésticos. Sabe como seria a separação de vocês dois? É de... Vou fazer bariátrica amanhã. Tem mais algum de videoconferência dupla, não? Milionário José Rita. Vamos lá. Milionário, fala José Rico. Já pensou em investir em bitcoin? Vamos brindar, gordão. Calma aí também. Lanche da tarde de domingo na casa da tia. Coisa boa, né? O tio Bêbado chegando pra bater na gente. Esse é o momento bom, porque a gente ainda não apanhou. Mas já já vamos. Já já vamos, mas por enquanto... Vamos comer lá. Por enquanto a gente tá curtindo. Olha, eu comi até rápido. Meu pai também, com as vezes especiais. Mas meu pai tinha... Meu pai era um cara que todo dia era especial pra ele. Então... Era um modo de viver. Era um modo de viver. Era apenas uma criança. Você apanhou pra caralho, né? Puta que pariu. Papai e mamãe me treinavam comigo, porra. Hoje meus pais podem entrar no UFC e cair na porrada com todo mundo, porque eles treinaram comigo. Quando começou aquela propaganda da Xuxa dizendo assim, não bata... Eu já era grande, mas apanhava. E a mãe falava assim, vou bater em você e vou bater na Xuxa se ela vier aqui. E a merda foi que nessa época eu já era meio adolescente. E a Xuxa só falava de criança. De não bater em criança. E adolescente é permitido, né? E adolescente pode. Você sabia disso, Leigh? A Luísa Mel não deixa, não. Não deixa? Se a Luísa Mel visse sua mãe batendo em você, ela ia salvar um supanda desse. Que negócio. O supanda é carinhoso, amoroso, bonitinho, bobinho, só come bambu. Não. Que isso? Foi alguma coisa referente à ola na minha boca e bambu? Porque eu não gostei nem um pouco, viu? Mas vai ter que admitir que foi boa. Vocês já fizeram uma merda federal assim, tipo, mano, eu realmente... Eu fiz uma parada com meu pai, porque meu pai, eu e meu irmão, meu pai bateu em nós dois. Aí nós ficamos putos. Meu irmão mais velho chegou pra mim e falou, mamãe tomava um chazinho chamado chá de sene pra ir no banheiro. Do Rogério Sene? É. Quase isso. Por isso que era vazado. O chá de sene é um chá que faz você cagar, meu irmão. Que, sério, é tipo um empurgante, um, sei lá. Pra soltar. Pra soltar tudo. Minha mãe tomava uma xicrinha daquilo ali num dia certo da semana. E aí meu pai, nesse dia, tinha batido na gente. Minha mãe foi fazer chá de camomila porque ele é muito nervoso. Meu pai era muito nervoso. Aí meu irmão chegou pra mim e falou assim, vamos botar chá de sene no do papai. Falei, vambora. Aí a gente só viu aqui, ó. O papai quando foi tomar o chá de camomila, a gente do lado dele. Ele fazia assim, ó. Bebe, meu velho. Fez assim, defesa assim pra ele. Tá olhando o que, porra? Caguarda, enferaço. Você vai ver o que vai acontecer contigo. No outro dia, meu irmão, acordei com o telefone tocando. E só tinha eu em casa. Não, meu irmão tava dormindo também. Aí eu fui, acordei assim, assustado. Aí meu pai, abre o portão aí. Aí eu morava assim, portão. Aí tinha o corredor, aí tinha o portão de casa. Uma vila, né? Abre o portão aí. Eu falei, se eu esquecer a chave, ele abre o portão, rapá. Ele já tava se desfazendo. Aí meu pai... A lingueta já tá... É, meu pai vai trabalhar de bicicleta. Ele ia trabalhar de bicicleta próxima vez. Imagina sentado naquele banco. Mano, aí quando ele fala isso, eu falo, tá bom, papai, tô descendo. Quando eu abro, meu pai tá sentado na bicicleta, embicado no portão. Falei, pai, o que que houve? Aí eu abri só um pouquinho do portão. Aí ele falou, abre tudo, rapá. Aí eu abri, quando ele passou, assim, falei, pai, o que que foi? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Aí eu falei, o que que houve, papai? Aí, cala a boca, porra. Cala a boca, caralho. No meu nome, você cala a boca. Aí eu fiquei quietinho. Aí quando ele passou por mim, ele pegou a bicicleta, ao invés dele sair da bicicleta e subir pela escada, não. Ele foi junto, com o seu soma uma toca. Eu falei, papai, por que o senhor não tira a bicicleta? Aí, cala a boca, rapaz. Quando ele passou por mim, eu falei assim, não cheio de merda, ele cala a boca, cala a boca. Aí me bateu, meu irmão, meu pai se cagou todinho. Ele devia tá com um selinho enfiado no cu. O banco da bicicleta... De rolha. O banco da bicicleta. Tava vedando. O cu do meu próprio pai. E era do Flamengo. Do próprio pai. De velha da rosa. Era do Flamengo, o banco. Eu lembro até hoje. E aí meu pai saiu, meu irmão, com uma força. E se cagou todinho, assim. Aí o meu irmão falou assim, o que houve? O que houve? Aí eu falei assim, papai, se cagou todo. E aí eu fiquei muito nervoso. Eu falei, ele vai bater na gente. Meu irmão, ele não sabe o que foi a gente. Então, eu me inspirei no Igão. E hoje ele sabe. Pela primeira vez. Papai, fui eu, porra. Bate em mim de novo, filha da puta. Vai ficar sem as pregas do cu. O meu irmão, quando ele veio pra cima de mim uma vez, irmão. Caralho, eu tive o mesmo sentimento. A gente tinha brigado porque a gente fazia patati-patatá. Qual foi? Hoje eu engolho os dois, mas era um só. Eu e meu irmão, a gente fazia. Hoje dá pra tu fazer um circo do patati-patatá. Que isso, amiga? Que isso, cara. Com o seu próprio amigo, cara. Pô, você falando que passou o fim, cheio eu aqui na minha. Não fui eu, cara. Foi sua irmã, Maria Mendonça da Lagoa. E o meu irmão, quando ele... Aí ele brigando comigo, não sei o que, eu comecei a zoar ele. Fiquei muito feliz porque ele caiu na pilha. Foi a primeira vez que o meu irmão começou a cair na minha pilha, eu zoando ele. Aí ele ficou puto. Aí quando ele ficou puto, eu falei, e aí, vai me bater? Aí eu sou, vou. O cara foi com a voz do Pelé. Vai me bater? Aí ele falou, vamos, vamos, caiu na porrada. Entenda. E aí eu lembro de eu dar um socão nele e ele fala, caralho, aqui. Ô, mãe. Ih, aqui, mãe. Ô, Lucas aí, fotão, batendo nos outros. Fotão. Fotão. Você correu, mas foi um dia muito bacana. É muito... Isso marca a vida da gente. Marca. Principalmente o meu irmão que tá com corte, tô brincando. Isso é muito bonito. Vou ler as perguntas que mandaram pra vocês, cara. Eita, porra. O Yuri Silva falou aqui, ó. Boa tarde, meus gordinhos. Ed Nabote, quando vocês vão fazer a ponte pra esses fatmans fazerem uma participação no Porta? Porra, já. Já tá feita, cara. Cara, seria do caralho. Inclusive, se a gente escreve o nosso filmezinho, vocês vão estar... Vai me dar qualquer papel, mano. Vamos fazer filme com a gente, vamos fazer nosso filme. Vai me dar papel de 15 segundos, mano. Me dá um traficante boliviano. Me dá qualquer coisa, mano. Me dá um traficante boliviano. Um boliviano. Irmão, eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa, irmão. Irmão, mas eu acho que você tem que ser o barriga de pica. Porque eu acho que ficou firme, meu irmão. É nome de traficante, né? Alô, barriga de pica, cabeça de porronga. Isso é bom. Barriga de pica? Por favor. Nelém do tapete, barriga de pica, cabeça de porronga. Tô a guarda do teu, hein? Tô a guarda do teu, hein? Esse músculo aqui, todo mundo tem. Vou fazer aqui pra melhorar. Vocês vão ver, mano. Todo mundo tem esse músculo aqui. Aí. Tá aparecendo? Tá. Todo mundo tem esse músculo aqui. Aí o meu era saltado demais. Aí ela botou... Aqui, ó. Faça um músculo saltado demais. Parecia um chamito. Sabe aquela beiradinha da cabeça do chamito? A voltinha. A voltinha. Pronto. Cara, que legal isso. Tem jeito. Tem jeito. Na vida tem jeito pra tudo. Rapaz, vem mesmo. Caramba, agora vem mesmo. Caralho. É! Me mordeu! O Vicambota. Olha esse áudio que ele me mandou. Mostra ele. Pera aí. Tá, eles viram dois. Sem um perfume. Menino, passei um perfume tão forte hoje de manhã que... Tá lembrando de tu. Fiquei com a cabeça latejando. Menino, latejava tanto de dor de cabeça. Pressão do nada. Às vezes tava cabeça tudo pulada, me latejando. Vem com você tá, hein? Caralho. Também começou. Passei o perfume. Fiquei com a cabeça latejando. Lembrei de você. Lembrei de você. A cabeça é bem latejando. As veias da cabeça saltando. Como é que você tá? Mostra aí, Igão. Vou ali só também. Vou ver. O Igão vai sair da escama só pra mostrar o saco pra gente. Porra, agora... Assim, me fala se você já vira um saco desse tamanho. Aí ele vai, ó, na frente. E esse já deve ter visto várias e várias... Ele vai botar pra cima? Já tá botando. Isso é tio. Olha aí, que coisa linda. Vai aparecer só os ovinhos agora. Isso é tio no churrasco, os ovinhos. E ó, e ó. Caralho! Galera, é isso aqui, ó, galera. Olha o carro do ovo passando na sua rua. Tem ovos grandes. Esse é a galinha chorou. Porra, esse... Esse é a galinha chorou. Esse ovo, a galinha fez uma... Ele tá brincando. Ele tá passando um morcego. Tenta trocar de lugar. Tenta trocar de lugar. Botar o esquerdo na direita. Vai lá. Ai, 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 ai. Que pariu, galera. Ele tá rodando, amor. Meu Deus, ele rodou um ovo. É de rosqueada, ovo? Caralho, caralho. Isso que é ovo poché? É isso que chamam? Isso é o poché. Parece um... Parece um pulmão, ovo. Às vezes até é, porque ele tava respirando ali o ovo dele. O ovo do céu. Eu vi o ovo dele. Pra você ter ideia, parece um recém-nascido que nasceu de sete meses o ovo desse rapaz. Porra, é um alvá, sabe? Um alvá. Mas ele decidiu. Ô, Mitico, mostra o teu também agora. É o Mitico. Eu pareço uma serenata. Um monte de gente cantando. Quando o The Funk Back. Ai, caralho. Ai, caralho. E também, pô, eu trago uma galera lá do Rio boa pra ajudar nós. Que? Oi? Desculpa, que às vezes o meu avô entra em mim, aí ele fala essas coisas. É, eu vou mandar a gente chamando. É, ele baixa. Ô, Seu Gelbi. É. Seu Gelbi? Cadê o Gatunete? Calma, Seu Gelbi. Eu vou dar um tiro e passei. Eu sei cantar uma música que faz o Seu Gelbi ir embora. Deixa meu avô quietinho lá embaixo. A música que faz o Pai do Chão. A música que faz o Seu Gelbi ir embora. Se um pinguinho de Gelbi cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino balastrar, seja antes a voar do céu. Vai matando todo o povo de São João de Meriti. Seu Gelbi era casca grossa? É, meu irmão. Deixa isso pra lá. De pacar o que que tem. Já foi, já foi. Deixa ele quietinho lá embaixo. Aí tu vê, morreu o diabo, botou lá no inferno assim, sob nova direção. Ele que tá mandando. Mandaram enterrar o Seu Gelbi assim, ó. De ponta cabeça. Que é caso ele reviva, se ele for cavar, ele cava pro inferno. Ele cava pra cima. Puta que me jogaram pra lua. Tá lá com o papai do chão. Rapaziada. Papai do chão é foda. Papai do chão foi foda. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição.